A redução histórica contabiliza 17 homicídios dolosos a menos comparando os quatro primeiros meses de 2018 aos de 2019. No ano passado, 94 pessoas foram mortas, entre janeiro e abril. Este ano, no Espírito Santo, 77 mortes. A diferença de crimes, apesar de parecer pouca, é a menor desde 1996. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirma que a estratégia é focada em prender homicidas e desarmar criminosos. Há uma média de cinco prisões de homicidas por dia no Espírito Santo, atualmente. E há uma média de nove apreensões de arma de fogo por dia. Então, o recado no Espírito Santo, matou vai ser preso, roubou vai ser preso. Mas a vida é o nosso maior bem jurídico a ser tutelado. E nós temos como estratégia focada na preservação da vida. Em todo o estado, o município da Serra se destaca apresentando um índice de redução de 26 mortes, maior do que o próprio índice estadual. Já Cariacica caminha ao contrário. No ano passado, foram 49 mortes. E este ano, no primeiro quadrimestre, 63. Quando o assunto é segurança pública nas ruas, a população encara que outros pontos precisam ser levados em consideração antes de comemorar números. A redução no número de homicídios dolosos é apenas um entre tantos passos que precisam ser dados para eliminar de vez a tal sensação de insegurança. Caminhar pela rua. Não sente segurança. Você sai, você bota um celular na rua, a pessoa chega e encosta uma arma em cima de você. Você tem que se entregar, porque senão, por causa de um celular, o cara te mata, né? Pegar um ônibus. Fui saltado uma vez no ônibus, umas duas vezes. Me pediu o celular, me pediu dinheiro, meteu o revólver em mim. Em Vila Velha, o morador de rua perdeu a vida vítima de agressão, morto a socos e chutes. Ainda no município, uma mulher foi morta na frente dos filhos pelo companheiro no primeiro dia de maio. Lá na secretaria, nós temos uma gerência de proteção à mulher que tem uma função de me assessorar, temos uma casa-abrigo. Do ponto de vista do Estado, do que o Estado pode ofertar, eu preciso dizer para a sociedade que há um esforço muito grande com resultados consistentes. Por outro lado, há uma cultura machista e violenta que a gente precisa, todos nós, sociedade, enfrentar, reconhecer, enfrentar essa realidade com muita campanha e muita denúncia. O Estado afirma que trabalha em iniciativas para controlar a insegurança em geral, investindo em tecnologia. Eu estou desenvolvendo, apresentei ao governador um programa de modernização tecnológica que eu acredito, assim como toda a minha equipe, todo o meu staff, que quando eu conseguir colocar o GPS nas viaturas, um georreferenciamento, adquirir softwares e hardwares que me permitam elaborar mapas gerenciais, efetuar o georreferenciamento do delito e do recurso, me dar um mapa termal, eu vou conseguir aplicar esse recurso, que é menor, mas de forma mais precisa, no tempo, na hora do dia e no espaço, ou seja, em que bairro, em que logradouro, em que rua isso está acontecendo.